Esse caminho vai me levar ao encontro com o Eduardo, a Gabriela e o pequeno Dudo. Mesmo com anos de admiração, é a primeira vez que visito a família. E aí? Beleza? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Olá! Beleza? 100% das uvas a gente compra. 100%. A gente tá louco pra reimplantar a nossa vinheta, porque a gente tá se complicando bastante com alguns fornecedores, sabe? Coisa simples, assim, que o crônico não é o que eu quero. É detalhe, né? Então a gente tá louco pra ter nossas uvas, pra se libertar um pouco, né? A gente tá com mais de 9 variedades. 9 variedades? E tem 9 varietais? 9 rótulos ou mais? Não, tem mais. A gente já tá batendo os 20 esse ano. 20? É. Tudo em produção limitada, né? Tipo de mil garrafas a 250. E tudo, tudo feito por nós mesmos, tudo muito simples. O equipamento todo tá aqui, não tem mais nada. Tamo louco pra comprar equipamento também. É. Louco pra comprar pipa de nós. É. Mas, cara, muito dinheiro. E você teve, há um tempo atrás, um baque aí, né? Que eles te impediram de trabalhar, né? É. Graças a Deus já foi um baque superado, né? A gente sabia que ia vir chumbo grosso. O chumbo é grosso. É a história de uma injustiça e de uma violência lamentável. No país onde os agrotóxicos envenenam sem medida, onde produtos proibidos em outros países entram aqui com aval das autoridades sanitárias e da agricultura, o cara que pesquisa e coloca em prática produtos de um modo de vida natural e saudável, teve garrafas apreendidas. Foi proibido de fazer seus vinhos e condenado a destruir a sua produção, que de forma nenhuma, depois de análises de laboratório, fariam mal para a saúde. A história toda começou com o sucesso de Zenker e Gabriela. Uma reportagem no Globo Repórter. Bem-vindos à garagem do Zenker. O lugar onde esse camarada aqui faz pelo menos seis mil garrafas de vinho todo ano. Bom, ali é a parte da recepção de uvas e de fermentação. Na entrada do carro ali. Isso, na entrada do carro. Aqui a gente tem a fase de envelhecimento, que é a fase de barricas, onde os vinhos pegam mais corpo, né? Pegam mais... Enfim, eles estabilizam. E aqui é a parte que eles ainda estão um pouco jovens, que é a parte que eles ficam nesses tanquinhos de polipropileno. E uma cena que deu margem para os invejosos de plantão. O espumante está quase pronto. Para tirar a borra que fica na garrafa, o Zenker usa uma chave de fenda com um guardanapo. Tirar borras com essa chave de fenda, protegida com esse guardanapo, não contamina o vinho. É só um método mais barato do que os caros produtos enológicos. Eduardo e Gabriela são pesquisadores. Buscam produtos limpos, saudáveis e vinhos que representem o lugar. Vizinhos que deveriam ter orgulho, criticavam. E pior, denunciaram o Zenker e Gabriela para o Ministério da Agricultura. Claro que todos os produtores devem procurar a certificação, o Zenker estava fazendo isso. Já tinha se reunido com o Ibravin, planejava adequar o espaço e seguir em frente. Na própria lei existe o prazo para adequação, que para o Eduardo não foi dado. Está tudo aqui nesse livro que ele e a Gabriela, que é bióloga, escreveram. Esse capítulo se chama O Fim. Na própria obra temos o capítulo seguinte, que é onde estamos agora. Você já é passado. É, agora você está na outra... É um momento empreendedorismo agora. É, agora os problemas são outros. É, é... Empresa aberta, vinícola conforme as regras e muitos rótulos e variedades. Riesling, eu estou vendo ali. É, o Itálico, a gente voltou a fazer esse ano. Riesling, Chardonnay, de Montebello, Chardonnay de Vacaria, Pinot de Encancelhada, Pinot de Piratini, Pinot de Vacaria, Pinot de Montebello. Tem também Malvazia, de Garibaldi, tem Xena de Bento, Cabernet Franc de Vacaria, Sauvignon Blanc de Vacaria, Gamayé de Piero Machado. Gamayé de Piero Machado. Já tem bastante coisa. É, e vem tudo de longe, tudo vem refrigerado, né? Frete vem refrigerado. As únicas que não vêm refrigeradas são as de Montebello, que eu vou buscar. E o resto tudo, vem tudo em caminhãozinho refrigerado. Então só o frete já é um custo gigante. mais valorização, é um investimento danado. E você está vendendo só lojas e restaurantes em São Paulo, Rio? É, quem trabalha com essa parte aí é a Gabi, né? A Gabi que cuida da parte do comércio, da parte... É, para a PJ a gente fez uma parceria agora com a Viu Mix, que está atendendo todos os restaurantes, né? E a gente está lançando logo o nosso e-commerce e por enquanto o Instagram, o WhatsApp, fala direto comigo, faz um pedido personalizado, atendendo, enfim, o gosto de cada pessoa. Sim. É importante. Você atingiu uma reputação, assim, né? Tem um público que adora o teu vinho e tem um público que vai falando no boca a boca sobre o teu trabalho, né? Como é que você atingiu isso? O que que você... É o teu jeito que você colocou no vinho e esse teu jeito cativou as pessoas? Olha, são várias frentes ao mesmo tempo, né? Mesmo quando a gente não era uma vinícola legalizada, eu procurava trabalhar com o máximo de seriedade possível, né? Mesmo quando eu fazia experimentos, que na época eu fazia experimentos, todo mundo sabia que eu fazia experimentos. E agora não. Agora, como eu fiz vários experimentos, eu trouxe tudo que eu aprendi pra cá e botando junto o profissionalismo, entendeu? Que agora é o que está nos motivando é o profissionalismo. Fazer com que o vinho, sem intervenção, se profissionalize mais no Brasil. Ele estava muito amador, eu já fui amador e agora não. Agora eu devo isso a todo o suporte que eu tive ao longo desse tempo, né? As pessoas gostavam do trabalho, acompanhavam o trabalho, elas evoluíam junto com o trabalho, entendeu? Ah, assim, isso aqui não está legal, isso aqui está bom. Elas me deram todo o suporte pra mim subir. E isso fez com que o trabalho se tornasse sólido, né? É. No meu ponto de vista, né? Que sempre foi franco, né? A franqueza em primeiro lugar, a verdade em primeiro lugar. Você também está em uma parte do mercado que você também não quer crescer muito. Você quer profissionalizar, mas não sei, o que você imagina? É, o problema de crescer aqui é que tem várias frentes, né? Vários obstáculos a serem superados, né? Matéria-prima, equipamento. Pra tu ter uma ideia, a gente está fazendo cerca de 10 mil litros esse ano em duas pessoas. É. Então, é bem complicado. É difícil. É tudo meio a pau e a pedra, né? É, fazendo com uma prensa que já tem 100 anos, mais ou menos, de modelo, né? E a bomba também, é uma bombinha de nada. Tudo abraça a suor. Então, é complicado. Então, pra evoluir, pra aumentar, pra crescer, precisa de equipamento, precisa de tecnologia, né? E você acha que teu vinho evoluiu? Evoluiu. Todo dia eu acordo pensando nisso. Evolução, evolução, evolução. Não tem como fugir disso. Afinal de contas, eu devo isso às pessoas. Sim. É, tem que evoluir. Sim, sim. Não tenho dúvida. E você não acha que também tem muita gente nesse negócio do vinho com pouca intervenção? Muita gente tem um vinho que não é bom e aí ele fala, mas é, tem pouca intervenção e tudo mais. E usa isso como uma desculpa? É que nem eu digo... É, sem sulfito, por exemplo, aí o vinho já está oxidado e a pessoa usa essa desculpa, ah, mas ele não tem sulfito, não tem intervenção nenhuma. É, eu normalmente eu não gosto muito de falar do trabalho das outras pessoas, mas eu acredito que vendo de fora isso, a pessoa está numa etapa de evolução dentro de uma cadeia, entendeu? como eu já tive, como eu ainda estou evoluindo. Daqui a alguns anos você pode fazer essa mesma pergunta, eu vou dizer, não, evolui mais ainda, eu saí daquele lugar que eu estava. Então, essas pessoas hoje que talvez falam isso são porque elas estão naquela etapa. Logo, logo, elas vão evoluir, elas vão crescer, elas vão se dar conta, entendeu? A pessoa tem que perceber, quando a pessoa trabalha sem intervenção, ela tem que estar muito conectada com aquilo que faz, senão ela vai dançar, entendeu? Sim. Ela tem que estar com a atenção direcionada, 100%. Se no momento que tu não estiver prestando atenção naquilo que tu está fazendo, tu vai perder aquilo. Não dá, tem que ter nada. Então, essas pessoas estão evoluindo. E essa intervenção na vinícola, a gente sabe que tem um monte de produto que é uma intervenção pura, né? Você pode pegar e colocar o que você quiser dentro do vinho e melhorar tanino, colocar tanino, colocar acidez, colocar isso, colocar aquilo, né? E nos vinhedos, você consegue controlar alguma coisa com esses parceiros? Olha, as nossas uvas hoje são 100% uvas normais. São uvas que são usadas agrotóxicos, mas a gente, cada produtor, a gente acompanha o trabalho deles com o trabalho de campo, no caderno de campo, aliás, a gente vê quais os produtos que eles usam, se eles têm boas práticas na agricultura, se eles têm, se a gente consegue rastrear a rastreabilidade de cada uva. Isso é muito importante para saber se não tem resíduo, por exemplo, cada agrotóxico tem um período de carência, né? Tu tem que usar ele, mas tu não pode colher a uva por tantos dias. Então, a gente procura respeitar o máximo disso. A gente tem produtores que têm tratamento com bico eletrostático, né? Então, todo o tratamento no pulverizador passa por uma carga eletrostática que faz com que toda aquela pulverização vá direto para a folha e vá para o lugar certo, não tenha deriva para o meio ambiente, não sai aquela nuvenzinha, não vai para o solo, não pinga, não escorre, não contamina nem sol freático. Então, a gente tem esse tipo de cuidado, né? A gente sabe, eu perdi meu vinhedo, eu tinha um vinhedo ali embaixo do Pinot Chagané por teimosia de querer levar orgânico, não consegui, deu aquele problema 2015, 2016 que choveu para caramba e eu perdi meu vinhedo, foi definhando e morreu, não quis usar agrotóxico e perdi. Mas a gente está com novos projetos, a gente está com novas ideias, tem novas tecnologias aparecendo, né? Uma delas é cultivo abrigado, né? E tem também os novos clones da Rauchedo, né? Que são clones híbridos de 7 a 8% de DNA de uvas selvagens. Eu deixei de fazer meus rótulos porque eu vi que não tinha tanto talento. Que tinha alguém melhor, né? Aí eu pago para um cara... Esse conceito é no vinho. É uma agência de Caxias do Sul que está fazendo para nós e o Marco lá é uma pessoa que a gente se conectou bem e quando eu faço o briefing do que eu quero ele já conseguiu meio que... Entender. É, entrou na minha cabeça assim, a gente conseguiu abraçar. E aí ele, cara, ele está acertando de primeira, de primeira, assim, porque tudo é trabalhado em cima de um conceito, né? Sim. É trabalho... E esse conceito tem que ser expresso no rótulo. E não adianta o rótulo falar uma língua e o vinho falar outra, né? Então tem que conectar as duas coisas. Pelo menos é o jeito. E nesses tantos rótulos que você tem, né? Você procura ter um vinho mais tradicional e o outro mais criativo, mais ousado, com estilos diferentes? Isso, exatamente. Esse hoje é o objetivo da arte da vinha. É a gente ter vários nichos de vinho dentro dessa filosofia de ser intervenção, né? E mostrar o quanto ela é versátil. Sim. A gente não precisa só fazer vinhos bem de agricultor, aquela coisa mais tosca, mais nebulosa, assim, cheia de coisa turva. A gente consegue fazer vinhos cristalinos, vinhos límpidos sem usar tecnologia. Sem intervenção. Então hoje a gente tem toda a nossa linha dos pinots de terroir, né? Que tem quatro terroirs. A gente consegue ter um rótulo mais tradicional, uma pegada mais tradicional, um vinho não tão fresco, um vinho mais alinhado. Se é que eu posso dizer isso. E a gente tem um hidro, né? Tem o efêmero, que é o meu primeiro nebiolo. Ah, nebiolo, esse. Correndo atrás de nebiolo. Fiquei anos correndo atrás e quando ia botar a mão ele escapava. E o ano passado eu consegui, acho que esse ano também vai vir de novo pra tentar repetir. Que é uma coisa que a gente está tentando fazer, repetir os vinhos pra ter um histórico. É, é. E também é uma coisa interessante depois algum tempo fazer uma degustação horizontal, né? E conseguir ver como é que evoluiu ao longo do tempo. A vinificação, a uva, em si, todo o trabalho, todo o conjunto. E o que você acha que é determinante na pouca intervenção? A levedura, ela ser autóctone, né? O que você acha que mais é determinante uma coisa que você fala? Não, isso eu não abriria a mão nunca. Eu acho que é a técnica, né? Eu acho que a técnica do intervencionismo é todo, é o alicerce de tudo, entendeu? Se tu não tiver uma boa técnica, se tu não executar ela bem executada, tu vai se perder no caminho, entendeu? Porque hoje em dia, quando a gente usa a levedura autóctone, a gente não sabe o que tem lá, né? Sim. Então, com a técnica a gente consegue direcionar para aquela levedura que eu quero, entendeu? Que é a Saccharomyces cerevisia. Então, fazendo todos os protocolos da minha técnica, todos os meus protocolos de higienização, eu consigo com que a dominância daquele meio, daquele vinho fermentando, seja daquela levedura. Sim. E aí eu consigo mais fruta, eu consigo mais rendimento de alto, eu consigo mais estabilidade do meu vinho. Se tu fizer os protocolos iniciais certo, depois é só acompanhar, não precisa fazer mais nada, é muito fácil. Só que a técnica tem que ser bem desempenhada. Tem a Francamente Frank, né? Que essa aqui é uma uva de ali de vacaria, de Monte Alegre, 900 metros de altitude, essa uva aqui é fantástica, esse vinho ele tem uma cor, eu vejo os Frank daqui de Garibaldi, aqui da Serra, eles tem uma cor mais clara, eu acho que é porque são clones mais antigos, vinhedos mais antigos, esse aqui é um é um vinhedo de espaldeira, então ele já chega com uma tonalidade mais viva, mais profunda, sabe? Sim. É muita fruta, muita, muita, muita fruta, não é tão floral, sabe? É muito legal esse Frank aqui. Esse é o lado bom, né? Da simplicidade, você consegue fazer o negócio na hora, senão você tem que ligar uma máquina, colocar as garrafas na mão. não temos máquina. Esse aqui é o nosso ulalá, é o nosso gamé, isso aqui é 100% carbônico, aqui que a gente muda é anos que não está tão maduro, a gente tira o cacho, a gente consegue, eu tenho uma desencaçadeira que deixa o grão inteiro, né? E aí eu fermento somente o grão, sem o cacho. O ano passado, 2020, desculpa, 2020, eu consegui fazer ele carbônico, com o cacho inteiro, e esse ano, 2021, eu fiz carbônico sem o cacho, porque ia passar muito verdor, ia passar muito herbáceo para o vinho, eu não queria isso, não gosto muito de herbáceo, então eu fiz ele só com o grãozinho e deu um resultado interessante, um frescor muito bom, essa uva aqui é muito rebelde, esse gamé aqui é rebelde para caramba, era um vinhedo que ia ser cortado, o pessoal ia cortar o vinhedo, aí a Vanessa, Vanessa Medin, não, não, não corta, eu consigo vender, aí ela falou com nós, aí cada produtor pegou um pouco, e aí o vinhedo está lá, todo ano a gente compra tudo dele. É, melhor, É, agora estou cuidando direito do vinhedo. E aqui a gente tem alguns dos nossos Under My Skin, que são os vinhos, nossos vinhos brancos macerados, né, que é a pegada, pegada mais laranja, eu não gosto muito desse termo, né, vinho laranja, eu prefiro branco macerado, justamente porque eu, eu luto contra a oxidação, eu não quero que eles fiquem laranja por oxidação, então como eu uso muito gelo seco, eu consigo desligar a enzima que me oxida logo quando eu esmago a uva, né, que tem essa enzima aí, a oxidase, ela é danada, né, a enzima é, pô, piscou os olhos, oxidou, então a gente já entra com a baixa temperatura, né, que já faz com que ela desative, ela não se ative, aliás, e como o CO2 é pesado, mais pesado que o oxigênio, quando tu enche a cuba com o CO2, o oxigênio sai fora. Então tu já protege ele de duas maneiras, e aí tu já entra com os grãos ali e já deixa fermentar, já começa tudo muito rápido, né, então eu não gosto muito de oxidação. E de forma geral, você falou em vários Pinot Noir, aí também, qual que você acha que é uma uva que se dá muito bem aqui? É difícil você pegar um lote que tem algum problema, que a uva é muito boa. É, eu sempre digo para todo mundo que já me fazem essa pergunta aí, a gente tem que ver que os grandes produtos que a, falando de Serra Gaúcha, né, que é o espumante. Então, se a gente for pensar, os que alcançam as maiores pontuações nos guias, né, até no mundo inteiro. Então, são as uvas base do espumante. É, então, exatamente, é difícil fazer espumante ruim no Brasil. É. Tanto que a gente aqui a gente faz de olhos fechados, a gente usa uma técnica muito antiga e a gente consegue resultados interessantíssimos sem usar nada. É. Não tem açúcar, nem nada. É de um espumante ancestral de refermentação. O que que acontece? Aqui é um chardonnay de Montebello que ficou um ano na barrica, ele fermentou na barrica, ficou um ano na barrica, depois ficou um ano no tanque de polipropileno e o ano passado eu refermentei ele com uma porcentagem de mosto fresco de chardonnay do mesmo vinhedo que ele veio. E com a própria levedura desse mosto? Isso, com a própria levedura desse mosto. Então, ele é um, digamos assim, um ancestral de refermentação. É bem legal esse método aí porque aí tu consegue atingir outras notas, né? Sim. Tu consegue a fóris, tu consegue a um tosidade, a manteigado. Exatamente. Essa é a minha ideia, né? Vamos ver. Ele está já há um ano aqui, agora não sei quando honestamente ele vai estar pronto, se vai demorar mais um, mais dois. Aqui é o oposto do método do petinate, né? Que aqui a gente tem um... Já coloca direto lá, né? É. Que nem o de limúva. Exatamente. E aqui o que acontece? A gente tem um petinate que são os quatro elementos. Tem o terra, que é o de pinot, tem o air, que é de mal vazia com um pouquinho de chardonnay. E aqui tem o xenã, que é o water. E agora está chegando o gamé e a gente faz o gamé. Então aqui já é o contrário daquele. Aqui a gente não quer autólise, aqui a gente quer frescor, aqui a gente quer fruta fresca, então aqui já é quatro, cinco, seis meses já entra para venda, já começamos a limpar, a vender, para ter um negócio fresco. A gente espreme a uva, acompanha a fermentação com a densidade. A gente sabe através da densidade qual é a quantidade de açúcar que tem em um litro. Então quando ele chega a 24, 20, 21 gramas de açúcar por litro, a gente bota dentro da garrafa e já imediatamente fecha com essa tampinha aqui. E essa tampinha, dá para ver que ele já está com pressão. Sim. Já está com pressão. E aí depois ele termina de fermentar aqui dentro e guarda toda a pressão ali dentro da garrafa. Esse é um método muito antigo, muito, muito antigo mesmo. É o método ancestral. É o método ancestral. E aqui a gente tem know-how de mais de 100 anos, né? Porque veio um francês para cá da aula e ele trouxe, ele era um irmão marista, né? E trouxe esse método para cá, para Garibaldi. Aí depois ele fez com o Peter Longo. Ah, foi assim, né? Eu não sabia, não. Foram vários degraus até chegar aqui. Antes de terminar, eu queria saber do Eduardo, como é que tudo isso começou? Olha, rapaz, isso aí é uma coisa sinistra. Eu fiz um curso em 91 na Barão de Lantier de degustação. Em 91? É, a Barão de Lantier era uma confraria que tinha da... A Barão de Lantier era a parte vinícola da Bacardi Martini. com a dofolona. Com a dofolona, exatamente. E eles abriram uma confraria. Na época, eles tinham 25 mil confrades. Nossa! Todos com carteirinha, todos fizeram o curso de degustação. Um negócio, um trabalho excepcional. E aí, eu entrei nessa. Fiz o meu primeiro curso de degustação lá. Foi que nem tomar uma paulada atrás da nuca que assim, minha, Nossa Senhora. Abriram um mundo fantástico pra mim e eu não consegui mais sair. Mergulhei de cabeça e enquanto eu não fiz meu vinho, eu não sosseguei. Em 99, eu comecei a fazer e parei mais. O entusiasmo sempre dá bons vinhos. Os anos de pesquisa e a paixão pelo que faz andam lado a lado. Ah, tem o quê? Nem um mês que eu tinha ali e agora eu consegui e a gente fez isso aqui porque começa a ficar apertado lá na vinícola e eu preciso de espaço. Basta provar os vinhos ouvir as explicações do Eduardo para ter certeza de que ele segue um caminho muito bem traçado. Aqui a gente vai ter um já foram trocados e já são vinhos desse ano, né? Mas aqui a gente tem dois vinhos do ano passado que é o Magmatic Shard Doné que eu tenho dois barris mas vai dar para tomar um e tomar o outro e ver que é diferente um do outro e eu tenho dois Shanan que tenho três de Shanan mas aqui eu quero chamar atenção porque eu tenho um Shanan que é macerado e um Shanan que não é macerado. E dá para ver na boca a diferença que faz o contato com as peles com as peles é bem interessante. Esses dois aqui vão virar um Ah, vai virar um? Você vai fazer um corte? Sim. Porque cada um tem uma propriedade cada um tem um toque diferente e a madeira é uma excelente aliada para deixar o vinho estabilizado olha só como o vinho está bem cristalino ele não está turvo Tá bom só um pouquinho para... Dois são solos diferentes? É isso que você falou? Não, são dois solos mas tu vai ver de uma barriga para outra a diferença Eu uso barricas usadas essa aqui tinha quatro passagens e o basalto também é ácido para caramba mas dá para sentir a diferença de um com peles e o outro sem peles Esse aqui é o sem pele Beleza A cor também não muda muito um pouquinho só uma tonalidade a mais mas também não chega a ser muito raro ia servir na Gocorói É, ia servir na Gocorói O ano passado essas uvas aqui do Monte Belo conseguiram escapar da chuva então foram as uvas que teve mais álcool as outras não as outras pegaram a chuva foram colhidas antes ou pegaram a chuva é, depois começou aquela chuva lá e foi até quase o final de fevereiro e aí as outras uvas são um pouco mais diluídas não tem tanto álcool aqui a gente pode ver a cor dele tentar entender o terroir de cada uva tirar o melhor de cada vinho planejar a vinificação de cada rodo é, dá uma tensão na boca é, o cara lá caminha lá no vinhedo os caras tem aquelas pedras semi-preciosas coisa leitosa tudo assim tu vai fazendo assim com o pé e vai tirando o negócio é, quartzo é, quartzo não deixa de ser quartzo é, é é muito lindo lá tem uma calha de um riozinho que vai pro Rio das Antas então tu tá aqui depois tem uma uma depressão é, um desnível gigante assim aí depois do outro lado outro 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 imposto é, é muito legal lá e é uma insolação muito boa e só essa região daqui do vale que tem esse quarto assim essa pedra não, não aqui também tem só que lá lá tem muito sabe lá tem muito quarto a pouca intervenção aqui é traduzida em muita pesquisa e muito trabalho um cara em constante evolução um salto a cada safra é bom acompanhar isso um salto a cada safra